Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou esclarecer mais uma dúvida referente ao mercado livre. Se menor de 18 anos, menor de idade, pode ter conta na plataforma, realizar compras, será que é possível? É o que você vai descobrir a seguir. Então, se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já faz isso, bora para o vídeo. Bora! Muito bem pessoal, para esclarecer, para tirar a dúvida levantada no início do vídeo, estou aqui no site do Mercado Livre com um artigo que fala exatamente sobre isso. Vou ler para vocês e em seguida comentar. No Mercado Livre, trabalhamos para manter uma comunidade segura em que os usuários possam negociar com confiança. Por isso, somente pessoas que tenham capacidade legal de contratar podem negociar no site. Infelizmente, os menores de idade não têm essa condição. Já que, de acordo com as leis vigentes, não estão autorizados a responder por transações comerciais. Se for encontrada alguma conta cadastrada em nome de menor de idade, ela será suspensa para negociar dentro do site. Bom, resumindo o que foi dito aqui, menor de 18 anos, menor de idade, não pode realizar compras no Mercado Livre. Consequentemente, não pode ter cadastro. E se por alguma ação divina você conseguiu realizar o cadastro e está realizando movimentações, realizando compras aí no Mercado Livre, esteja ciente que em algum momento o Mercado Livre vai identificar sua conta e vai suspendê-la. Desse modo, faça as coisas corretas. Não tenha a conta, espere você interar 18 anos para não ter problemas com a maior plataforma de compra e de marketplace da América Latina. Bom, é isso. Espero ter esclarecido. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou me chame nas minhas redes sociais. Meu Instagram vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Outros vídeos relacionados ao Mercado Livre, Mercado Pago, aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final uma playlist com diversos assuntos relacionados ao Mercado Livre e Mercado Pago. Mercados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo e você vai estar disseminando informação extremamente importante. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera.